Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer uma caça níquel louco para vocês, é o que acabei fazendo uma recarga aí, então eu vou conseguir rodar bastante vezes a caça níquel, então espero conseguir uns prêmios da hora como a Tsunade, que tá Hokage que é top, tem o Hidan Negão que tá dando uns fragmentos dele, então aqui tem os prêmios legais que eu vou tentar sorrupiar, como eu sei que tá vindo bastante Tsunade mano, eu tô querendo muita Tsunade, então me desejem sorte, porque hoje a gente vai rodar 50 vezes esse bagulho e eu tô louco para pegar Tsunade mano, então só vamos, espero que dê bom, então vamos que vamos feio, vamos começar a jogar aqui o bagulho, porque eu sei que demora né, então melhor do que ficar enrolando, nossa feio deu dois bar feio, aí sim mano, foi quase hein, papo de quase, olha os bar mano, nossa feio dois bar direto, o bar dá o que mano, o bar, será que dá Hidan Negão, eu acho que o três bar é Hidan Negão mano, vamos ver, abacate tipo abacate e não dá nada, cagado, vamos ver, eu quero, eu quero três, três cerejinhas mano, as três cerejinhas vai, três cerejinhas, não, três diamantes, nossa, três diamantes deve ser bom mano, vamos de três diamantes então, ah mano, eu quero três cerejinhas também feio, olha não vem três, tá ligado dos bagulho, vem tudo cagado, vem tudo um de cada, melancia para enfiar na bunda, pode enfiar melancia na bunda feio, nossa dois, olha isso feio, ah mano, a Oasis Jogos tá roubando feio, a gente já tá chegando na nossa décima rodada, ó, o sete, o sete, eu acho que é a Tsunade mano, eu acho que o sete é a Tsunade, ó, o outro sete, ó, tamo bem hein, tamo bem hein, eu acho que hoje vem hein, ó, dois bar, caralho feio, papo de dois bar só, ah mano, eu quero três bar mano, ah, dois bar e uma banana, tipo, ah, feio, mó ruim o bagulho, mó cagado, duas bananas e um bar, era mais fácil ter vindo três bananas nesse bagulho, O bom que vem bastante, é, nossa feio, olha isso, caralho mano, é os melhores prêmios do bagulho, tipo, tudo cagado, tudo misturado, mó zoado o roleplay, Nossa, imagina eu pegar a Tsunade mano, vocês tem noção disso? Pô, já era feio, fecha o servidor mano, se eu pegar a Tsunade, acabou o server, acabou, já pode criar um outro servidor aí, Olha, dois abacate mano, abacate pra que feio, abacate, eu quero a Tsunade, vem Tsunade, por favor, não, não veio, ah lá, pera aí, parabéns, Ah mano, maluca, tô cabuto cobra, feio, maneca, cabuto cobra, o AKS fino, safado, duas bananas, zoado, vamos começar a rodar de novo, Ó, a gente já tá, tipo, quase na metade, e não veio a Tsunade mano, acho que não existe a Tsunade não, eu acho que o Mugo já catou tudo já mano, O Mugo já catou duas Tsunade, feio, o Mugo é tipo um monstro mano, do jogo, Eu queria uma só, no, olha isso, meu Deus, feio, foi muito quase feio, foi, nossa mano, as jogos não gostam de mim, feio, ó, as jogos me odeia, Ó, já tamo na metade das rodadas, não veio nada, bom que a gente vai upar magatama pra porra né, já tamo bastante bagulho de magatama, Vamos continuar rodando o bagulho aqui, feio, dois bar e um set, ah mano, aí é zoado, feio, Ou, o bagulho deve ser tipo 0,001% de chance, dois diamante, cagado, só tem meu nome aqui agora né, nossa, mó cachor, safado, sem vergonha, Ou os abacatão, nossa mano, nem pra vir três, tá ligado, três abacate no bagulho, Pô, é difícil mano, pegar esses bagulho aqui, não é fácil não, eu acho que os caras que pegam esses negócios, Tipo, roda 300 vezes mano, aí tipo, em 300 vezes, aí você pega esses bagulho né mano, Duas laranjas, cagado, zoado, dá duas maçã, cerejinha, ó, quero o bar mano, me dá três bar, dois bar, ah não mano, Dois bar não, não, tô triste, dois bar de novo, ah não mano, zoado, não gostei, refaz o jogo aí, refaz a roleta aí, Que acabou os prêmios mano, chama o gerente lá da OASI Jogos, ela fala que acabou os prêmios da roleta, Olha isso, o bagulho não vem mano, tipo, só catei magatã mano, no roleplay do negócio, Ô, o bagulho não existe, feio, 50 rodada mano, 50 rodada é rodada para um caralho, feio, não tá ligado, É muita rodada mano, 50 rodada é rodada para porra, olha, o bagulho não vem não mano, Ô, louco, tsunade, papo, os irmãos, brincar na Batalha dos Sábios, dois sete, Nossa mano, dois sete, feio, vai, três bar, meu Deus, não, não foi, quase mano, Foi muito no quase né, feio, caralho, eu sou muito azarento, muito azarento, você é louco, Sete rodada só, o bagulho já tá acabando, tá tudo cagado, tudo zoado, não vem, Atsunade, quinta Hokage, tô puto hein, tô putaço, OASIS, GINES, Olha lá o sete lá em cima, nossa mano, que cagado, olha lá feio, não vem, Tá acabando já, só quatro rodadas, acabou feio, acabou o sonho, acabou, Eu já perdi a esperança, não vai vir, ó, desculpa aí pelo vídeo, Eu sei que vocês queriam ver a Tsunade Kitta Hokage, mas a gente já tá nas duas últimas rodadas, E o bagulho não vem mano, nem as três cerejinhas vem mano, Olha lá a última rodada, meu Deus, Dado, duas bananas feio, pra entrar na bunda, só pode, olha lá feio, Só tem nosso nome aqui agora, só tem o nome do caminho de lixo, E a gente não catou nada de legal mano, a gente não catou nada de legal mano, A gente só catou o prêmio zoado, deixa eu ver quantos bagulho de polimento que veio, Caralho, deu bastante bagulho de polimento mano, Caramba, e o que que mais vem, vem o bagulho de magatama né, Deixa eu ver quantos magatamas que vieram, deixa eu ver, Ah tá lá em cima, 17 magatama, Caramba, vem muita coisa mano, Ah é bom a gente ver o pomagatama, ver o pau os bagulho, Mas o que eu queria mesmo era a Tsunade mano, Ah eu fiquei triste agora, fiquei muito triste, Então, fico muito triste pelo vídeo mano, Desculpa aí, não peguei a Tsunade, não foi dessa vez, E acabou o cast mano, acabou, acabou a vida, Agora eu tenho o cupom guardado pra roleta mano, Você viu que eu tenho bastante cupom aqui, Então quando vem aquela roleta, Eu tô sentindo que vai vir a roleta boa mano, Tô sentindo que vai vir a roleta raiz, E não essa roleta Nutella cagada aí de Naruto de Chakra não mano, A roleta top, a roleta de Ubar refina e catar ninja 5 estrelas, Então, eu tô aguardando essa roleta, Eu tenho certeza que vai vir, beleza? Então abração pra quem assistiu o vídeo, Hoje não deu mano, Hoje foi zoado o roleplay aqui, Tamo junto, valeu, falou, E até, até mais mano! E aí